Salomão, hoje cedo eu vim aqui ligar a bomba e eles estavam aqui. Estavam. Então provavelmente pode estar acontecendo isso mesmo. Pode estar aí dentro. Olha. Sujar a água porque tanto brincar, né? Vamos dar um mergulho para achar. Você segura aqui, ó. E desce aí. Tira o chinelo mesmo. É, vai sem chinelo, né? Tu manda todos os corregão aqui e cai aqui dentro. Não, não vai sair não. Isso é firme, Salomão? É firme. Segura a câmera para mim aí. Sem medo, cara. Agora você vai... Presta ela aí. Pegar a peneira. Ah. E vai pescar. A geladinha é água. Agora você começa a andar aí dentro. Você quer quebrar os ovos todos? Não pode andar, né, Salomão? Tem que andar com a peneira. Tá bom. Você vai lá perto dos marrecos. Vai passar a peneira lá para ver se os ovos estão lá. Ah, mas eu vou daqui para lá, Salomão. É, você vai indo. Tem que pegar eu aí. Estou vendo, senhor. Vai indo. Vou beirando aqui, né, Salomão? É, vem, vem. Vai, vai. Estão meio agitados. Será que? Não percebeu nenhum ovo ainda? Não. Vem mais para cá um pouco, assim. É, eu vou nesse cantinho aqui, Salomão. Não. Depois eu volto. Eu vou do lado. Mas vem mais para o meio agora. Pode jogar esse pote? Pode. Você já vai, tipo, fazendo uma limpeza aí, né? É, geralmente, se ela botar, o ovo está bem para o cantinho. É. Aí, pode jogar esse pote aí. Aí, vem para o meio aqui agora. Ainda não. Vem aí. Aí, assim, ó. Aqui, Salomão? É. Aí, vai tirando esse barro fora. Ainda não. Pode tirar isso para lá. Assim, bater a peneira. Para onde? Ali, ó. Joga ali e bate a peneira em cima de posse. Aí, ó. Aí, você volta aqui de novo. Mesmo, mesmo, ó. Mesmo trabalho. Aí. Não, sempre por meio da água. Sempre por meio da água. É, aí, ó. Quem sabe você vai encontrar alguma coisa aí. 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 É, até que enfim, você vai fazendo uma limpeza no posto. Né? Vamos limpando. Vai melhorar para mim. Né? E você vai achar os ovos aí, cara. Se tiver de estar, pode estar aí, ó. Ainda não. Tá meio louco. Sempre por meio, que aí você já passou, né? Vou ter que ir para o lado de lá, né, Sam? É. Rodei a caixa. Agora vem para o meu lado. Não sai daqui, não. Não sai nada. Você está tranquilo. O avocatão está mal apeneirado ali. Também não achou ainda. Você vai encontrar. Pode ir tranquilo. É que o ovo também, ele anda dentro d'água, né? Anda. Começa a mexer e começa a sair correndo. Vou daqui para lá, Sam. É, vai. Vai para o meio aí. Tamba mais a peneira assim, aí vai embora. Vai embora. Vai embora. É, não foi com sucesso não, hein? Não, ainda não, hein? É. Eu já estou gostando, porque você já está fazendo o que eu precisava fazer. Ah, não é? Tirei um peixe aqui, não, Sam? Os marreco comeu tudo, né? Tem lixo para caramba aí, olha. A folha para ninguém botar defeito, hein? Ah, se tiver aí, nós achamos. Traz a peneira ali, deixa eu puxar para cá. Também não tem, não. Não. Também não tem, não. Aparentemente, não. É. Vou deixar ela rodar aqui. Ainda não encontrou, não. Ela vai para o barro, né? Mas era para cair algum ovo na peneira já, não. Não tem, não. nada? nada vai ter que procurar para o quintal então já vasculhou toda a área já vasculhei toda a área aqui é é é é é é será que eu fui trollado? não Felipe porque ele está aqui não, pelo menos você fez o trabalho que eu ia fazer tirar o lixo de dentro foi trollado foi trollado? foi trollado você mesmo seu vagabundo velho do céu não acredito é não é possível isso o cara eu falei que é velho está fazendo uma limpeza aí ó à procura de ovos cachorro velho acho que não tem não não tem, bicho não gosta dentro d'água não está dando certo é os bichos ele encontrar um ovo aí ele vai ter que beber porque os ovos estão aí dentro esse pó daqui do barranco né o serviço está ficando bom cara os ovos não aparecem tem muito caroço de manga aqui sabe é né mas por que a peneira não pega? não pega bastante isso aqui está colado está dentro da caixa? não passa a mão dentro da caixa vamos ver a bomba não está funcionando direito com esse lixo aí aí tem dentro da caixa? tem e é bastante ainda né deixa vou ter que apelar para o negócio aí não, mas deixa eu vou colocar que sou trolado mesmo har假 é legal também né O cara é bom, ele é um cara ativo, ele entrou aí a procura dos ovos e a limpeza da lagoa para mim. Vai que você encontra ele ainda, né? Não é verdade? É. Você sai em cima do bicho aí. Mas no caso era para você ter pegado, cara. Não, mas não tem não, Salomão. Se tivesse, tinha saído na peneira, né? Até a peneira no rio todo. É. É, eu desconfiei, né? Eu não falei que estava aí, né? Só desconfiei, né? Mas você falou que pela sua experiência dos 400 anos de volta... Não, já está uns dias que eu estou por aqui e de vez em quando a gente via ovo dentro da água, né? Vou pegar esse marreca, mamãe. Oi? Vou pegar esse marreca. Qual é o macho aqui, Salomão? Do cara, né? Eu quero ver você pegar isso aí, rapaz. Vai perder para o marreca aí por vários minutos aí. O que? O que? A gente é uma apelação. Mergulhou, velho. Chega aí, moleque, cara. Onde o vagabundo que saiu lá, Salomão? Chega, cara. Ah, filha da mãe! Que filha da mãe, hein? Olha! Mergulhou de novo. Peguei o marreca. Esse é o macho ou a fêmea? É o macho. Sem apelação. Você mergulha? Mergulhar é apelação. Peguei o marreca. Conseguiu pegar. É, o ovo você não pegou, mamãe. O marreca você pegou, né? Ó, rapaz. Já sumiu na água de novo. Olha! Isso é ligeiro, hein? Olha! Que alegria, cara. Presta a câmera um pouco aí, Salomão. Que filha da mãe! Opa! Vai sair, Val. Aí, ó. Valeu, pessoal. Esquece da dica. O marreca não bota na água. Se bota aqui no sítio no motor. Ajuda o Agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais também, arroba o Agronosso. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Tchau, tchau, tchau.